Veja a tribuna, depois Joaquim Passarinho, um minuto aqui. Um minuto só, presidente. Primeiro de maio é comemorado o Dia do Trabalho no mundo inteiro. Segundo o IBGE, trabalham quase 24 milhões de pessoas em setores variados, agricultura, pecuária, caça, pesca, indústria, comércio, transporte, comunicações e uma infinidade de prestação de serviço no país. Senhor presidente, quero deixar aqui em estado a minha homenagem a todos os trabalhadores deste país, em todas as esferas e principalmente aqueles que estão no campo, trabalhando na agricultura, na pecuária, na pesca, para a gente poder continuar sendo a locomotiva do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.